Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Forte abraço, não se esquece do nosso like, ele é importante para fortalecer o nosso canal, aproveita também, se inscreve, se não nos conhece, claro, compartilha o nosso link nas suas redes sociais, vamos para as nossas pautas, a primeira pauta é o Caio Vinícius, noticiado pela imprensa como um possível reforço do Bahia, torcida, torcedor do esquadrão de fato não gostou, a maioria, né? Mas o nosso querido Rodrigo Barata e Yuri Santana, eles trazem uma informação que vai na via de que não existe nenhuma tratativa com relação, pelo menos até o momento, com relação ao Caio Vinícius. A informação do nosso querido Barabae é a seguinte, abrindo aspas para o nosso querido Rodrigo Barata, ele diz, com relação ao Caio Vinícius, conforme já trazido por Yuri Santana, obtivemos também informação de que não existe nada, ao menos por hora, entre o Bahia e o jogador, fecho aspas aqui para o nosso querido Rodrigo Barata. O Yuri Santana vai na mesma linha, como o nosso querido Barra falou, abrindo aspas para Yuri, ele diz o seguinte, não existe nada entre Bahia e Caio Vinícius, volante do Fluminense, fecho aspas aqui para o nosso querido Yuri Santana. Meu amigo de fé, meu irmão e camarada comum, nesse período de férias, de recesso do futebol nacional, nós temos estas especulações acontecendo, não somente com o Bahia, claro que o Bahia é o tema de nosso interesse, mas outros clubes também sofrem com essas especulações, que muitas vezes essa especulação acontece e se concretiza, outras vezes não. O que me preocupa é a intenção de colocar nomes de jogadores que sequer estão na pauta do Bahia. Isso daí, preocupante, porque nós não precisaríamos estar falando aqui do Caio Vinícius, que na minha opinião, eu não vi jogar, mas tendo uma opinião com base no que os nossos amigos que acompanham o futebol dizem, não seria uma contratação ideal. então, que o assunto Caio Vinícius, ao menos, é, fique numa prateleira na qual você dificilmente vai buscar esse livro, né, pra não dar tanta atenção e perder tanta energia e debate com relação a um jogador que não foi mencionado e não está na pauta do Esquadrão de Aço, como diz o nosso querido Bara, ao menos por hora. Mas eu não contrataria o jogador com base no que está se falando muito aí sobre o desempenho do atleta. Entendo perfeitamente que nesse período sim, há uma questão de especulação, não somente com o Bahia, mas também com vários clubes do futebol nacional. Tá aí na tela também o fim de contrato aí, não é especulação. Esquadrão de Aço já, é, oficializou a saída do Lucas Mugni, Raul Gustavo e Domingotti. Em fim de contrato, Matheus Claus não fica no Bahia em dois mil e vinte e quatro. A informação está no Portal GE, jornalistas que trazem um informe, Gabriela Gomes e Rafael Teles. Matheus Claus não vai continuar no Bahia em dois mil e vinte e quatro, contrato do goleiro chegou ao fim neste ano e o clube optou por não renovar o vínculo. Claus termina na temporada como a quarta opção na meta do Esquadrão de Aço. Vida que segue ao Matheus Claus, passou um bom tempo aqui com com o Bahia, né, sendo o goleiro do Bahia. Às vezes que ele teve oportunidade, ele de fato não mostrou segurança, a não ser em um jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro. Na época do Dado Cavalcante, ele entrou, jogo no Mineirão lotado, ele fez um bom trabalho, mas fora isso eu não me recordo. É claro que ele deve ter outros momentos aí bons no Bahia, mas foram poucos, não foram muitos não e o Matheus Claus vai buscar aí no mercado, ele tem mercado com certeza pra poder estar vestindo um outro manto, uma outra camisa e claro, tendo mais minutagem, o goleiro precisa de sequência de jogos, Matheus Claus não teve tanto assim, muito pelo desempenho, outros goleiros fizeram trabalhos melhores, o Marcos Felipe está muito bem pra você ter uma ideia, o Adriel que é o reserva, é um goleiro que todos querem ver, é um goleiro interessante, mas o Marcos Felipe não dá espaço porque vem fazendo um excelente trabalho. Então, vida que segue para o Matheus Claus e claro e evidente que ele continue aí agora em uma equipe na qual ele possa jogar mais, beleza? Nós temos também a informação, o Jorge Nicola ele disse que o Cauli inclusive quer para o Palmeiras tem um vídeo gravado dele, ele ainda insiste nessa questão que o Palmeiras vai fazer novos contatos, novas propostas, ele está fazendo um trabalho de divulgação e de jornalismo dele, mas eu concordo com o meu querido Matheus Barbasso, todo respeito ao Jorge Nicola, mas há uma forçação aí, até porque já complementando o que o nosso querido Matheus Barbasso reflete e que nos provoca a refletir é justamente nesse sentido de há informações do interesse do Palmeiras no Cauli e que o Palmeiras vai oferecer jogador, que vai colocar jogador aqui, acolá e que vai colocar mais dinheiro e que vai aumentar, mas nesta situação o que mais me incomoda é não ter a voz de pessoas que estão aqui buscando informação também e que sabem que o Grupo City não tem interesse em negociar o Cauli. Essa questão da forçação de barra, que o nosso querido Matheus muito bem menciona, é justamente o próprio Jorge Nicola, qualquer outro jornalista, não tratar essa informação, não dando ênfase também a que o Bahia não tem interesse em negociar, não quer negociar, está bem financeiramente e que pretende permanecer com o Cauli, inclusive quer ampliar o seu contrato. Então esta voz que é muito forte aqui na Bahia, ela não está sendo no eixo sul-sudeste e que nós que estamos acompanhando, nós ficamos boquiabertos com isso, mas se não é possível que em meio ao interesse do Palmeiras no Cauli, não há também a mesma informação no entorno, dado a mesma ênfase no entorno de que o Bahia é equilibrado financeiramente a ponto de não aceitar a proposta do Palmeiras e de qualquer outro clube. Então está faltando sinceramente dar voz aos nossos amigos produtores de conteúdo ou então que esses jornalistas mencionem essa situação que eu acho que há um desequilíbrio aí. Só se fala no interesse do Palmeiras, não se fala na questão do Bahia, da força que o Bahia é hoje capaz de segurar o seu melhor jogador. Então está faltando muito, está desequilibrado e acaba sendo uma forçação de barra mesmo, porque não há voz do Bahia com relação ao fato. Ninguém diz, ó, do eixo sul-sudeste, beleza? Do eixo sul-sudeste, aqui no nordeste não. Dizendo, ó, o Bahia está equilibrado financeiramente, é do Grupo City, eles têm sim um poder forte financeiro para segurar o atleta, a multa recisória é altíssima. Então, eu não entendo, sinceramente, porque não se fala sobre isso também. E aí fica esta novela que não acaba nunca, essa forçação de barra, porque por nós, torcedores do Bahia, que produzimos conteúdo, é assunto encerrado. Só que, meu amigo, todos os dias surge situações que envolvem Cauli e o interesse do Palmeiras no Cauli. Sinceramente, eu não concordo. Agora, concordaria se no debate houvesse um equilíbrio de alguém que falou assim, não, peraí, o Bahia tem, entendeu? O Bahia tem poder para segurar. Então, fica aí também a minha reflexão no entorno disso, nesta estranheza que eu tenho com relação a jornalistas, repórteres, comentaristas do eixo sim, sul-sudeste, em não mencionar a situação do Bahia, que daria suporte ao comentário no sentido de Cauli, dificilmente estará vestindo a camisa do Palmeiras. Isso está ruim, porque muitos torcedores do Palmeiras e do Bahia, que tem um certo interesses, assim, pelos seus, pelos seus clubes, né? Pô, você o jogo do Palmeiras já fica chateado, entendeu? Que não é para acontecer isso, que não é para acontecer isso, porque a informação está partindo de jornalistas, claro, com suas fontes, mas está faltando debate e um debate que coloque o Bahia também no centro das atenções e não o Palmeiras no centro das atenções. Eu vi debate de Esporte TV, pô, de programa bom, do programa Redação Esporte TV, programa bom, em debater um longo período como o Cauli se encaixaria no Palmeiras, junto com o Zé Rafael, junto com o Rafael Veiga e não se falou uma linha, uma palavra sequer sobre, peraí, Bahia tem sim condições totais e está mostrando isso de segurar o Cauli e é como o Cauli joga agora no Bahia, junto com os jogadores do Esquadrão, com o Biel, com o Tassiano, não se debateu isso, então fica um desequilíbrio imenso, gigante, com relação à informação, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, pra gente finalizar, Vasco e Bahia sondam Rincon, que tem futuro indefinido no Santos, Felipe Silva, do portal IG, quatro times da Série A e dois da MLS, buscam informações sobre o volante venezuelano, eu sinceramente vi alguns jogos do Rincon, eu acho que o Rincon é um jogador que o Bahia tem, um jogador de força física, um jogador de marcação, eu não gosto desse tipo de volante mais, eu acho que o volante tem que ter mais outros elementos importantes no futebol, como armar o time, construir jogo, pisar dentro da área do adversário, tentar fazer gols, ele é aquele volante que de fato tem um poder de marcação muito forte, então somente isso, nós já temos, inclusive o Acevedo infelizmente se machucou, mas poderia trazer o Rincon? Não gente, não, vá no outro sentido, pegue as grandes equipes do mundo, não tem mais aquele volante brucutu, aquele volante que a cada faltinha que ele faz, ele vai acumulando, acumulando e todos os jogos o cara tem um cartão amarelo, faz muitas faltas, sabe? Então, eu sinceramente acho que não é mais um jogador para o Bahia, um jogador que pode servir muitas equipes, não é um jogador ruim, mas em termos de poder financeiro que o Bahia tem hoje, eu acho que nós podemos exigir mais do Bahia, não sei o pensamento do Rogério Sene com relação a isso e é claro, respeita-se o que o Rogério pensa sobre o time, não tem nenhuma situação mencionando o Rogério Sene, indica Rincon, nada disso e é uma sondagem dita por um jornalista de um portal, então até o momento também pode estar no âmbito especulativo, até porque o Santos caiu para a série B do campeonato brasileiro e várias equipes estão de olho no Marcos Leonardo, no próprio Rincon, no Soteudo, que já se falou de Soteudo no Bahia, Soteudo agora no Corinthians, Soteudo no Boca Juniors, então esses jogadores que caíram com Santos e que tiveram algum destaque no equipe, o Jean Lucas no Bahia, por exemplo, e aí já se fala no Rogério Sene, né? Indicando o Jean Lucas, então esses jogadores não irão ficar no Santos, é, pela questão salarial, de fato é um custo muito alto, mas meu amigão, tem alguns que sinceramente não serviriam para o esquadrão, o Jean Lucas eu vejo com muito bons olhos, eu gosto do Jean Lucas, mas eu acho que o Rincon é aquele volante mais brucutu, de marcação forte, sabe? E que nós já temos aqui, acredito que o Bahia não precisa desse tipo de atleta, eu gosto de uma outra formação de jogo, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, você vai sentar ali o dedo, não like, arrebentar e jogar duro, dá essa moral, é claro, dá essa moral para a gente, faz o seguinte, ó, se inscreve no canal, tamo junto e misturado, tamo junto nessa, então vamos lá, ó, temos ainda a nossa live, o nosso bate-papo, mais conteúdos, aguardo você aqui com a gente, um abraço. E aí